Klaus e Superstrikers em O Inspetor Klaus. Klaus e Superstrikers em O Inspetor Klaus. Não, não mesmo. Mano, Klaus, o que é mais interessante do que chegar no topo da tabela? Inspector Von Spector e O Enigma da Câmara das Relíquias. É um dos melhores livros da série. É, parece mesmo muito interessante. É que você não gosta de um bom livro de mistério. Blá, 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 blá. Um cara penteando o bigode foi o mordomo. Pronto, economizei 800 páginas. Fala sério, nem sempre é o mordomo. Uma vez foi o filho do mordomo. Rapazes, concentrem-se. Eu preciso que todos estejam preparados amanhã. As próximas 24 horas serão decisivas para a temporada. Superstrikers! O Inspetor Klaus. Superstrikers! Versão Brasileira DPN Santos. Cavalheiros, sejam bem-vindos ao Hotel Alpino. Desejo que a sua estada seja tranquila antes do grande jogo. Mordomo! Não liga para ele, não. Ele tem uma obsessão doentia pelos livros do Inspector Von Spector. É, é. E o mordomo sempre é o culpado. Oh, eu também sou um grande fã do Inspector, mas na vida real, nós mordomos seguimos um código de ética rígido. Vivemos para servir nossos hóspedes. Agora, se os senhores estiverem com muita fome, seria um prazer servir um jantar no salão. Carrega, eu tenho uma hora de fazer um jantar no salão. Eu vou morrer. Scarra? Uber? Tony Verne? O que vocês estão fazendo aqui? É, eu tenho um jogo contra vocês. Muita coisa para fazer. Um técnico pode ver seus adversários da Superliga jogando, não pode? O Coronel Von Pusha me expulsou do acampamento por ter levado uma falta de um pacífico ao Scarra. Vergonha! 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 O vice falou que perdemos porque levei aquele cartão vermelho injusto. Aquele ingrato me deixou para trás! Esse lugar está um pouco lotado demais para o meu gosto. Nós vamos jantar nos nossos quartos. Ah, isso aí está por fora mesmo. Pode me chamar. Mordomo! Pois não, senhor. Eu não vou conseguir fazer o meu truque do chapéu sem tomar um sundae dourado de 24 de látio. Com uma porção de confeitos. Como você... É dever do mordomo descobrir antecipadamente o que seus hóspedes gostam. Esse cara é bom. Bom até demais. Isso significa que devo levar o seu strudel de volta para a cozinha, senhor? Não! Eu fico com ele. Para ter certeza que eles vão ser descartados. O que foi, hã? Gente! O que está tecido bem aí, mano? É o fim da linha para mim. Eu acho que eu fui envenenado. Ai, que coisa mais nojenta! Que nojento! Quem faria isso? Parece um verdadeiro mistério. Não se preocupe, El Matador. O inspetor Klaus vai investigar o caso. Klaus! Espera! Sim, meu amigo. O que foi? O inspetor... Von Spector... Um... Idiota! Um crime terrível foi cometido. E um de vocês deve ser o culpado. Cara, você trouxe mesmo as roupas do inspetor Von Spector com você? Um bom detetive está sempre preparado. Cada um de vocês tem um motivo para querer o El Matador doente. Mas, cara, sabotar o nosso atacante seria a maneira perfeita de manter o Invincible United no topo da tabela. E voltar às boas com o vício. Blá, blá, blá! Tony Verne, você está numa missão de observação? Ou isso é só uma desculpa para derrubar o Super Strike? E agora você, seu Uber? Qual é a melhor maneira de se redimir após o último jogo do que a boa e velha espionagem? Mordomo! Foi você, não foi? Admita, você é o culpado. Foi você, foi você! Eu... Foi sim, você é o culpado. Eu sabia. Culpado! Eu... Culpado! Eu... Culpado! Eu... Klaus, deixa o cara falar. Desculpe decepcioná-lo, senhor. Mas eu não cometi o crime. Seria contra o código de ética dos mordomos. Ninguém mais teria acesso à sobremesa. Como você explica isso? Na verdade... Mordomo! Meus frasquinhos de shampoo sumiram. Você os pegou. Não foi, admita. Você é o culpado. Você os pegou. Não peguei, senhor. Mas levarei frascos novos imediatamente. Então, o sorvete ficou sozinho entre as nove e as nove e quinze. Tempo suficiente para alguém colocar a meia nele. Não poderia ter sido eu. Estava fazendo meus exercícios pós-jantar. Três mil e um. Três mil e dois. Três mil e três. Três mil repetições. Três mil e três. Conta outra. É claro que ele está mentindo. Fala sério. Jogadores de verdade ganham com as chuteiras. Não com as meias. Ou, tipo quando eu derrubei você, hein? Seu patife, eu vou chamar o pessoal... Traz a vista. Senhores, deixem a rivalidade de lado. Como o inspetor Von Spector sempre diz, uma investigação deve ser guiada puramente pelos fatos. As emoções não podem interferir. E a nossa busca por pistas vai começar no quarto do Uber. Nossa! Parece que alguém fez três mil supinos aqui dentro. Esse é o cheiro da vitória! Klaus, não! Ah, eu acho que alguém vai vomitar. O suor ainda está quente. Levando em consideração o tempo frio e a temperatura do corpo humano, o Uber estava aqui entre as nove e nove e quinze. Então, se não foi mesmo o Uber, quem foi? Deve ter sido... O Maldamo! Foi você, não foi? Foi você! Ah, para com isso! Para! Eu tenho uma pista pra você. Três mil novecentos e noventa e nove! Quatro mil! Quatro mil e... Ah, tá, tá. Ah, dezenove! Vinte! Vinte e um! Isso! Consegui! Fui eu, Tony Verne e mais ninguém! Fala sério, Uber, seu dedo duro. Achei que as pessoas com treinamento militar seguissem certos códigos de honra. Tony Verne, uma risada maligna sempre acompanha... um plano maligno. Não, olha só. Eu tenho uma explicação perfeitamente racional pra isso. Tá legal, tá legal. Você me pegou. Tá bom, tá bom. Não vou fugir dessa vez. Eu pro... Ah, sim. Peguem no pé do mais inteligente. Eu poderia criar alguma coisa com um penteado melhor que o seu. Cuidado, seu botamontes. Acredito. É muita coisa, Carlos. Olha! E daí? Por acaso vocês não trazem as suas coisas quando viajam? Ih, o que você estava comemorando? Ah, ha, 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 ha. Uma nova câmera, espiã. Aham. Uma maneira perfeita de descobrir se o caminho estava limpo pra você plantar a manhã. Mentira! Então vamos ver a filmagem. Ah, eu espionei um pouquinho. Não é pra isso que estamos aqui? Mas agora ele tem um álibi. Olha só o horário. Hum. Considerando que esse foi o momento exato que o mordomo deixou as roubo em mesa sozinha, talvez o drone tenha captado... E daí que eu saí do quarto? Nossa, que grande coisa! Isso não prova nada! Verdade. Mas a minha hipótese é que se revistarmos o quarto do Scarra, vamos encontrar a outra meia! Hum. Não entendo. Eu tinha certeza de que estaria aqui. Olha o lado positivo. Resolveu o mistério de quem é o pior detetive do mundo. Está ficando tarde, Klaus. Talvez seja a hora de pôr esse caso pra dormir. Hum. Hum? Nada de ir dormir, professor. Temos uma nova pista. Cara. Esse é o... Meu quarto. Ah. Ah. Eu vou pegar as luvas de borracha. Ah. É a outra meia. Um de vocês deve ter plantado a meia aqui pra me desviar da trilha. Como? A gente estava com você o tempo todo. Mas alguém colocou ela aqui. Talvez tenha sido o... Ahem. Talvez tenha sido o Klaus. Por que eu se abotaria meu colega de time? Você é reserva, não é? Talvez queira o lugar do El Matador. Qual é? O Klaus jamais faria isso. Ou... Talvez ele tenha armado toda a situação pra parecer um detetive de verdade. Ele tá obcecado com essas histórias estúpidas do inspetor Von Spector. Ele até trouxe essas roupas pra cá. O que você fazia entre nove e as nove e quinze, hein, Klaus? Solucionando o mistério do desaparecimento do meu shampoo? Foi o Mordomo, caso alguém queira saber. Peraí. Mordomo, você trouxe o shampoo pro quarto do Klaus. Pode dizer onde ele tava? Então. Sr. Klaus? Olá? Olá? E você está com a outra meia! Quer dizer... Você não pode dizer onde estava entre as nove e as nove e quinze. Oportunidade. Você faria qualquer coisa para resolver um mistério. Motivação. E como você tão eloquentemente disse... Culpado! Não, espera um pouco. Eu tava no meu quarto. Eu vou deixar o shampoo aqui, senhor. Mas eu não queria que o Mordomo soubesse... Que eu tava comendo aquele strudel. Não vejo nenhuma migalha. Claro que não. Estava delicioso. Eu fico satisfeito que tenha gostado. Isso ainda não explica como a meia foi parar no seu banheiro. Klaus? Você tem alguma explicação? Sabe que eu jamais faria isso, professor? Sou um Super Striker! Fala sério! Você mesmo já disse... Que não se levam em conta as emoções. E todas as provas apontam pra você! Klaus, essas acusações são muito graves. Vamos ter uma audiência disciplinar quando voltarmos para Striker Land. Se você não puder estar 100% dentro do time... Não pertence a ele. Não amanhã... E talvez nunca. Tem algo que eu possa fazer para o senhor? Não. Estou acabado. Dia de jogo no poderoso estádio Fortaleza. E vai ser uma grande partida, Mac. É, Brenda. Se Super Strikers vencerem, vão para o topo da tabela. Mas nenhum jogo é fácil aqui no Fortaleza. E aí, lá vem eles! Impressão minha, o El Matador, não parece bem. Tem certeza que está bem para jogar? Estou... Contanto que ninguém diga a palavra com um M. Deixa com a gente. Início de jogo promissor para o Super Striker. É o Faísca cruza para o Shakes na entrada da área. Shakes! Que passe! Meia perdida. Me ajuda, por favor. Meia cheia de craca. Meia azeda com cheiro de vinagre. Meia de chulé! Dá um cheiro aqui. Não! O Matador parece um pouco fora do ritmo. É, sem ele, o Shakes fica totalmente isolado no ataque. Estou surpresa que o professor não tenha colocado seu super reserva. Com o primeiro lugar da tabela em jogo, ele deveria ser mais proativo. Olá? Boa tarde, senhor. Mordomo está ligando para rir de mim? Pelo contrário, senhor. É dever do mordomo ser leal a todos os hóspedes, independentemente das suas opiniões sobre eles. Estou ouvindo. Não posso falar muito por causa do código de ética, mas o que eu posso dizer é que o senhor está jogando no jogo errado. Mordomo está. O que é isso? Pare bem aí! Eu suspeito que possa precisar disso, senhor. Mordomo, você é bom. E chegamos ao fim de um primeiro tempo decepcionante. Professor, o El Matador tem que sair. Ele tá... assim. Afaste-se da luz, El Matador! Afaste-se! Eu prefiro ter um jogador doente do que um que não se comprometa. O Klaus nem tá aqui. Eu solucionei o mistério! É exatamente disso que eu tô falando. Klaus, você não aprendeu nada! Na verdade, eu aprendi muito. O dono da meia... Desculpe, El Matador. É o Dingan! O quê? Ele tava o tempo todo no hotel trabalhando junto com o Scarra. É claro! E ele também foi expulso. O Vinci deixou o Scarra e o Dingan pra trás. Klaus? Desculpe não ter acreditado em você. É, foi mal. Tá tudo bem, gente. Todas as provas apontavam pra mim. Ainda resta uma pergunta sem resposta. Será que você pode se esforçar em campo do jeito que fez na investigação? Não se preocupe. E o próximo caso vai ser furrar a zaga do tanque. Klaus! Espera! Finalmente, El Matador foi substituído. E a diferença é imediatamente imperceptível. Grande troca de passes entre Shakes e Klaus. Eles têm uma chance. Uber mata a jogada com uma falta dura. Eu disse que jogadores de verdade usam chuteiras. Eu quero barreira. Vamos parar o ataque. Arrume a formação. Shakes! Agora! Cobrança de volta do Super Strikers! E o tanque não tava preparado pra essa? Klaus está sozinho! Gol! Muito bom! É isso aí! Ah... Eu declaro o fedorento caso do jogador sem escrúpulos oficialmente encerrado. Elementar, meu caro Klaus. Ah, são frases de detetives, né? Ah, todo plano pra nada! Ah, eu tive que dormir duas noites no armário. Seus planos eram bons. Mas... Ninguém escapa do inspetor. Tanto faz! Vocês não têm nenhuma prova! Merrado! Nós lembramos ao Tony Verne que o Comitê Disciplinar acha da espionagem. E ele gentilmente fez uma análise de DNA da meia. 22% de carraca de pé, 23% de mofo e... 100% de Dingan! Hum... Não tão bom se sentir melhor! Ah! Hum! Hum! Tá! E o que vai fazer em relação a isso? Eu, nada. Mas talvez eles façam. Scarra. Dingan. Somos do Comitê Disciplinar da Superliga. Vocês têm que vir com a gente. Hum! Desculpe, senhor. Enquanto Dingan era um hóspede do hotel, eu deveria protegê-lo de acordo com o código de ética dos mortomos. Eu julguei você mal, mortomo. Na verdade, quero que fique com isto. Hã? Você é o verdadeiro detetive. Não, senhor. Eu não poderia. Ah, ah, ah. Você mereceu. Além disso, eu tenho umas 20 dessas em casa. É claro que tem, senhor. Sabe, eu realmente cheguei a achar que você é o culpado. Disse isso várias vezes, senhor. Eu disse? Hã! Minha tia Ilda diz que a minha persistência é um grande presente. São os últimos minutos aqui em Strykerland. E tanto os Superstrykers quanto os Sultans buscam o primeiro gol. Ah! Não! Agora é a vez dos Sultans. He-he! Oh! Bloqueado! Não! Não! É a última chance dos Superstrykers. Todas as vezes que o time chega perto de marcar... Alho impede! Qualquer mínima vantagem pode fazer toda a diferença para o jogo de volta. Mas o que será? Forma física? Estratégia? Hã? 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 Superstrykers. Voo turbulento. Superstrykers. Versão brasileira DPN Santos. Um estádio gigante, um hotel gigante e agora... um avião gigante? Os Sultans sabem mesmo viver a vida, hein, galera? Imagina só, bancos que reclinam de verdade. Se o Sheik estiver falando sério sobre o luxo, o banheiro vai ser todo de ouro. Ah, fala sério, gente. O avião dos Sultans pode ser grande e chique, mas pensem em todos os bons momentos que passamos no jato Stryker. Como o dia que pousamos no iceberg... Hã? Quase morremos. Ou quando vocês saltaram... Também quase morremos. E o dia que o El Matador entupiu a privada no meio do voo? Uma parte minha realmente morreu naquele dia. Concentrem-se. Viagens de luxo não tornam o time campeão. O treino sim. Ah, Super Strykers. Percebo que vocês já viram o meu palácio aéreo. É, com o canto do meu olho. Com licença, Sheik. Por acaso o seu avião tem banheiros de ouro? Não seja ridículo, Sr. Matador. Nossos banheiros são feitos de ouro com diamantes de 24 quilates. Não. Bom, considerando que estamos indo para o mesmo lugar, por que não veem por si mesmos? Professor, vai ser bem educativo. O time ao não precisa disso. Eu gostaria de um pouco de paz para trabalhar na estratégia. Hã? Pode ir! Professor! Lembrem-se, tem que treinar assim que pousarem. Que falta de lealdade. Então, você quer ficar sozinho? Adeus, Jato Stryker, meu avião. Vai deixar um vazio no meu coração. Sejam bem-vindos ao meu palácio aéreo. Oh! Cada cabine tem bancos totalmente automatizados que podem ser convertidos em camas. Essa é a minha praia, bicho! Ah, não parece tão confortável. E aí? Uma sala de videoconferência de última geração. Ah! Já vi melhores. Cada banheiro tem uma jacuzzi de ouro. Aê! Acessórios de ouro. E uma privada encrustada de diamantes. E a melhor parte. Olha só, eu estou impressionado. O espaço lá é bem pequeno. Nada demais em comparação com... A nossa sala de jantar. Uau! O seu freezer deve ser imenso. Não é uma lanchonete de escola, Shakes. A comida mais fresca vem voando até nós. Que loucura! Que loucura! Oh! Legal! É ensofar do brislovês. Alguém quer? Ah, finalmente. Paz e tranquilidade. Então estabelecemos um perímetro em volta da pequena área. Abrimos espaço arrastando as águas dos sultans e... Eu nem sei do que está falando, professor. Em quanto tempo chegamos em Dubai? Isso eu posso responder. Vamos chegar em 8 horas. Uau! Que delícia! Nossa, que delícia. A comida do Jack Strike é tão boa quanto... Tá brincando? Aquela lasanha surpresa tem gosto de plástico. Eu aposto que ela é feita de bonequinhos do El Matador. Nada disso. Meus bonequinhos são bem mais gostosos. É uma longa história. Apresento-lhes o melhor doce de Habsburgo. Estrú... 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 Estrúdel! Eu soube que Estrúdel é o seu preferido. Quem contou isso pra você? Oh, temo que precisamos encerrar o jantar. Temos uma turbulência. Oh, oh! Esses bancos são uma brasa! Olha só! Função, massagem... E você não acredita! A tela mostra tudo! Velocidade, altitude... Quantas vezes o El Matador foi ao banheiro... Muito engraçadinho, Leo. Onde você tá agora? Gente, vocês tão sentindo a turbulência? O avião deve ser grande demais pra conseguir notar. Então por que o Shake mandou a gente ir pra cabine? Para, Shakes! Vive um pouco! Você tá no Palácio Aéreo. Aí, bicho! Encosta e aproveita! Depois de comer, não cai bem um docinho? Eu sou flocado, gostoso e fofinho! Minha massa é levinha, crocante e te arrepia! Klaus, você tem que provar! fortale aάλhas e né... Aaaaaaaaaaah! Estude aí. Ah, tudo bem. Não, não vejo a hora. É assim mesmo. Puxa vida, né? Vai ficar demais. Alguém sentiu alguma coisa? É, vamos aí. Ué, como é que o Klaus pode gostar disso? Professor, tá tudo bem por aí? Tá, tá, tá tudo ótimo. Ah, tá tudo ótimo. Ah, tô cheio de ideias aqui. E aí, como tá o Palácio Aéreo? É um hotel cinco estrelas que voa, professor. E olha só, tem até sistema aéreo de entrega de comida. Tenho certeza que é melhor que a lasanha do Jato Strike. Bom, eu liguei pra saber a sua opinião sobre uma possível estratégia de jogo. Ah, mas professor, a gente vai pousar em doze horas. Será que não dá pra esperar até lá? Você disse doze horas? Rasta. Alô? Professor? Sinal de celular bloqueado, Shake. Assim é melhor. Bons sonhos, Super Strikers. Professor? Uma pergunta. Ah, tem a ver com aviões? Você pode me dizer onde tá o Palácio Aéreo? Claro. É... Ele tá bem fora da rota. Não vai chegar em Dubai no horário marcado. Mara. Professor? Vamos ter que fazer um desvio. Atencione, Palácio Aéreo. Aqui é Alfa... É... Foxtrot e um... Nove. Estou ouvindo Alfa e claro, um Nove. Temos uma entrega de comida de Roma. Itália? Sim, a gente sabe onde fica Roma, um Nove. Pedindo permissão para iniciar transferência via aérea. Permissão concedida. Ué... Já vai tarde. Hum... É um bicho. Acho que é um negócio da minha vida. Eu trouxe outra entrega culinária especial. Uma lasanha italiana genuína... Da... Itália. Um leve aroma cancerígeno? Notas de plástico no nariz? Só pode ser... Klaus, por acaso você pediu a lasanha do Jato Striker? Não... Não estou com fome. Mas não é porque eu tenha comido essa coisa medíocre. Como isso chegou aqui? Ah... O professor? Hum... Gente, achei um bilhete na lasanha. Melhor do que o bonequinho do El Matador, imagino. Ai... Se você vai ser grosso... É do professor. Palácio aéreo fora da rota. O cheque está fazendo a gente perder o treino. Mas como atrasar todo mundo daria vantagem aos Sultans? É... Estamos todos no mesmo barco. Ah... Acho que você quis dizer mesmo avião. Tá bom... Uma turbulência que não existe. Tem alguma coisa errada. Hum... Ontem à noite, durante a turbulência, fui pegar uma coisa na sala de jantar. Não foi o Strudel, beleza? Quando eu estava lá, vi o Sultans passando. O sinal de apertar os cintos estava aceso. Mano, Shakes, aonde você vai? Não mire o barco, Shakes. É um avião. Reconhecimento facial. Negado. É típico dos Shakes. Estamos no avião mais chique do mundo e você nos obriga a rastejar num duto escuro e fedido. Como eu vou fazer com isso? Isso é bem estranho para se fazer, Shakes. Isso não é legal. Espera um pouquinho. Vocês não vão... Espera. Lado errado. Não, não vem para trás. Que demais! Lendário. Tá impressionado agora, Klaus? Uhum. Então, Shake concorda com o professor. O treino é mais importante do que o luxo. Então, o que vocês acham de melhorar o nosso jogo? Então, os Super Strikers querem igualar o meio de campo. Shake. Hora de uma turbulência de verdade. Isso é o que eu chamo de uma diversão aérea! O Shake deve estar por trás disso! Não vamos desistir, pessoal. Essa é a nossa chance de recuperar a vantagem. O que eu chamo de uma diversão aérea? Vai ter mais entrega aérea de comida! Ah! 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 Ai, isso não é legal. Essa doeu. Dia de jogo no Goliath. O maior e mais sofisticado estádio de toda a Superliga, Breda. Neck! Até mesmo a cabine dos comentaristas é puro luxo. E lá estão eles. Sultans contra Superstrikers. Eu sabia que o shake estava pronto, não. Mas não imaginava que seria tão ruim. Parece que vocês vieram com umas malas. Foi quase isso. É, era um palácio. Não, não, não. O que parece? Por favor, um de cada vez. Acontece que a coisa mais legal que tinha dentro do avião não estava incluída no nosso pacote. Um campo de futebol secreto. Muito esperto. Seja bem-vindo a Dubai, professor. E vocês usaram o campo? O shake tornou o nosso treino bem duro, até mesmo para os seus padrões. E então, professor? Teve alguma ideia nova? Ah, vocês não foram os únicos com um voo improdutivo. Começo de jogo! As duas equipes ficaram no zero a zero na semana passada. Será que teremos outro empate? O Zoom desarmou o shake. Esse estudo é sensacional, não é, Brandon? Vamos ver se os Sultans marcam agora. Bom, eles estão em vontade. E aí, sabe por que um dos seus banheiros chiques não está funcionando? A culpa é minha! Eu não acredito que dois treinos fizeram tanta diferença para os Sultans. Eu sei. Eles vieram para cima com tudo. Cara, se a gente tivesse uma chance de usar aquele campo aéreo... Nós fizemos uma coisa que eles não fizeram. Ficamos sentados? Nós rastejamos produto fedido. Não comemos nada? O voo inteiro? Não! O treino na turbulência é maluca. Descrevam para mim. Bom, daí o avião... Então, foi que lhe jogava futebol no espaço. Um de cada vez. Na verdade. Aprendi que preciso de caos para fazer um bom trabalho. Olha que... Professor, a gente quer ajudar. Ela deu para treinar. Muita turbulência. Começamos o segundo tempo e os Sultans vão para o ataque. Eles dominam o choco. Piloto, preparar o voo da vitória em 45 minutos. Exibidos. É o segundo tempo e os Sultans trabalham a bola no campo de ataque. O Sultans esperando por ela. Será que eles vão marcar o segundo? Uau! Você viu isso, Mac? 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 Eu estava só descansando a minha voz. Uma manobra aérea suplívida, Chocanhota. O Leo Faísca entra em ação. Mano Shakes! Apertem os cintos. Vai ficar... turbulento. Vai dizer o que agora, Zoom? Fala aí. Daê, não vai perder o seu voo. Eu sou muito mais o nosso avião. Aqui é o Palácio Aéreo se aproximando do Golaias. Preparando para o voo da vitória. Palácio Aéreo, aqui é a Alfa Foxtrot 1-9. Estou ouvindo alto e claro 1-9. Aguarde uma entrega especial. Otários! Gente, olha só o acessor. Olha o nosso avião. Eu te amo, Jato Stryker! Nada como estar de volta ao nosso velho Jato Stryker, bicho. Quem precisa de um banheiro de ouro, né? Um campo de futebol voador. E a lasanha é tão boa quanto o strudel do Palácio Aéreo. É o seguinte, qual de vocês fez isso aqui? Isso foi a lasanha surpresa. Você vai ser o próximo Master Jack, irmão. Agora tudo voltou ao nome. Eu vou descobrir. Vamos lá, Mano Shakes. Vamos terminar logo com isso. Então, o professor falou alguma coisa sobre o treino? Ele está com o telefone dele desligado. Isso não é nada bom, né? Da última vez que ele ficou bravo assim, fez a gente ir andando até o jogo. Pelo deserto da Arábia. Comida porcaria. Você conhece as regras, Grande Boa? Foi mal. Eu como quando eu fico nervoso. Super Strykers. Seu desempenho contra o Invisible United foi preguiçoso, desligado, incompetente, terrível. Eu poderia continuar, mas vocês têm um longo dia pela frente. Podem ir e começar o treino num andar de baixo. Professor. Olá, instrutor. Nossa surpresa, isto é, nossa grande surpresa está quase próxima. Ótimo. Tem certeza de que isso é mesmo necessário? Ah, sim. Quando terminarmos, eles não ousarão perder outra vez. Super Strykers. Treino alucinante. Super Strykers. Versão brasileira DPN Santos. Vocês já foram até o andar de baixo? Nunca. Eu nem sabia que tinham andar de baixo. Só quero ver o que o professor preparou para a gente lá embaixo. Eu não quero ver, não. É uma ótima ideia, Tony. Eu sempre achei que podia ser um chefe. Por que eu abriria um food truck no meio do nada, John J. Johnson Jr.? Ué, você não é para vender comida? Por que a gente está aqui? Porque os Super Strykers foram derrotados. E quando aqueles bobarões perdem, eles sempre voltam mais fortes. E adivinhe contra quem é a próxima partida? A gente. Mas eu ainda não entendi o que o food truck tem a ver com tudo isso. Ele é muito mais do que um food truck. Escutem aqui. Hoje o dia vai ser bem difícil. Mas se a gente se esforçar, pensar rápido e ficar junto, vai superar tudo. É, 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 é isso aí, a gente está pronto. Mano, Shakes, eu sei que o seu jogo estava... Um pesadelo? Nenhum de nós jogou bem. E não há nada que se possa fazer sobre isso. O que podemos fazer é nos preparar para o próximo jogo. Tá, entendido, capitão. Te dou um gole do meu refrigerante, se quiser. Não? Não. Não? 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 Tinha? Não? 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 Ouçam, rapazes. O passe no jogo contra o United foi constrangedor, mas não haverá pito final para salvá-los dessa vez. Vocês não sairão daqui sem uma taxa de acerto de 90% nos passes. Espera, professor. Como essa coisa... Isso aí! Para a pilha, capitão! Beleza, pessoal. Acertem as cores e conseguimos os pontos. Shakes, fica ali. Tchau, canhota. Para a minha direita. Klaus. Ei! Cadê o Klaus? É isso aí! Com um desses trades, eu vou estar pronto para o que quer que o professor tenha preparado. Acesso negado. Acesso negado. Acesso negado. O que é isso? Essas invenções são tão antigas. O professor deveria chamar esse lugar de museu de treinamento secreto. E... Bum! É isso aí, gente! É, a gente arrasou! Instrutor! Professor! O que aconteceu? Alguém raqueou o centro de treinamento. Estão tentando tomar conta de tudo! Instrutor! Boa tentativa, professor. Mas agora eu estou no controle. Oi, eu quero um cheeseburger, batata frita e um refri. Mas pelo amor de Deus, de onde você veio? E aí, você vai me servir ou não? É, deixa eu ver. Raiz quadrada vai o três... Não! Tony! O cliente sempre tem razão. Peraí. Se vocês não estão vendendo comida, o que vocês estão fazendo aqui? Tá legal! Yes! Tá saindo um super hambúrguer especial! Vamos lá, Mano Shakes! Todos com as duas mãos na massa! Que tal uma só mão na massa, capitão? Ah, o professor considera isso um treino difícil? Onde estão os espinhos? Os lasers? Os tubarões robôs! Ou, é por isso que eu estou aqui. Bom, lá vai. Por que esse lugar é tão protegido, instrutor? Bom, você queria que fosse um centro de treinamento secreto? Instructor! Eu consegui recuperar um pouco do controle. Mas quem quer que tenha hackeado, ainda tem acesso a tudo! Tudo? Tudinho! Então, o que fazemos? Bom, o centro só pode ser hackeado por alguém que tenha uma ligação direta com a sala de controle. O quê? Cheque todas as entradas USB, conectores, a placa-mãe e as conexões de reggae. Entendido. Mas eu tenho uma dúvida. Diga. O que essas palavras significam? Essas não. Não! 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 Vamos lá, pessoal! A gente sabe o que tem que fazer! Bota pra quebrar, Chase! Estamos quase lá, pessoal! Falei que a gente conseguia! Fácil demais! Ah, Klaus! Posso ajudar a colocá-lo num treino um pouco mais forte? Vamos lá! Vai, máquina chata! Acesso permitido. Auto controle. Ligado. Vamos lá, traje de lado. O que está fazendo? Oh, não. Não! Oh, não! Não! Oh, refrigerante de limão. Não, de limão. Não, não. Socorro! Isso vai ser divertido. Pessoal, desculpa. Eu quase estraguei tudo pra todo mundo de novo. Você tá meio pra baixo, né, cara? A gente entende. O United marcou quatro gols na gente. Ligado, Blazer. Não, eu tenho certeza que foram quatro, cara. Ele não quer aceitar. Viu? Cada um tem um jeito de lidar com a derrota. Hum, hum, com certeza. Onde é que você conseguiu isso? Escondido da minha cueca. Escondido da minha cueca. O que é que você projeta? Mano, Klaus? Adversário, acionar. Espera aí. Você acabou isso com o professor? Como você pode? Não, vocês não estão entendendo. Eu coloquei o traje pra nos ajudar nesse treino. Iniciar jogo com agressividade... Não é o que parece. Peraí, eu te perdiço! Tony! O que foi agora? A notícia se espalhou. O pessoal tá gostando da nossa comida. Tá. Atende essas pessoas. Na verdade, eu preciso de um pouco de ajuda na fritadeira. Esse é o espírito. Jotão se afirou! Jotão se afirou! Rápido, por aqui! Me desculpem! É o matador! Tentando, rápido! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Ae, conseguimos! Que maravilha! E isto aqui? Isto é uma coisa importante? É um carregador de celular. Eu tava procurando por isto. Por acaso, deveria ter uma aranha robô aqui atrás? Com certeza não. Você que insistiu em um sorquitânio reforçado, professor. Foi mesmo? Acho que é pra lá que devemos ir, pessoal. Tá, mas como é que nós vamos conseguir chegar ali? Mas... Deixa eu adivinhar, professor. A nossa forma física contra o United não tava das melhores? Alô? Professor! Aquele maluco mandou um traje doido atrás da gente. Acho que ele não tá afim de bater papo, morô? Vamos lá, pessoal. Só tem um jeito de sair daqui. Uma esteira gigante? Hora de dificultar um pouco as coisas. Hora de dificultar um pouco as coisas. Você quer parar? Mas é claro. Oh, não, Superstrikers. Parece que os seus problemas estão aumentando. Pedido 43? Pedido 43. Tô indo. Tá. Não se apressem, pessoal. Vamos fazer uma pausa e tentar de... Corre, gente! O que é o chão daqui, Bish? De novo não! De novo não! Eu sinto muito! Vamos lá, gente! Vamos lá! Rápido! Desculpa, capitão! Vocês vão sem mim! Eu já disse, Jake. Só tem um jeito de sair daqui. E é todo mundo junto. Mano, Klaus? E aí, você tá firme, Bicho? Ele não tá mais pro nosso lado. Toma essa, seu homem de lata maluco! Vamos lá, Tony. Pedido 43. Tô indo o mais rápido que posso. Acho que isso não tá funcionando. Eu vou ter que mandar você embora. Por favor, não faça isso. Eu preciso desse trabalho. Espera um pouco. Eu não preciso desse trabalho. Isso nem é um restaurante de verdade. Tony, não! Eu cuspi em todos os hambúrgueres e as fritas são feitas com o jornal usado. Não, 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 não. Ele tá mentindo. As nossas fritas são feitas de... de... batata... Chega de perder tempo. Não, 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 não. Oh! Finalmente uma coisa que merece a minha atenção. Oh, oh, oh! Oh, oh! Parabéns, gente! É, mas eu achei que o professor pegou pesado, morô? Eu não estou no controle. O centro de treinamento secreto foi hackeado. Blar, blar, blar. O quê? Cuidado! Atrás de vocês! Ah! 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 Mas o que é isso? Deixa comer! Ah! Por que construí uma coisa dessas, professor? Para testar seus nervos sob pressão. E eu também estava muito bravo. Vamos lá, traje de lata. Você também faz parte do time. Parra com isso agora. Claro. Hã? Eu sabia que você podia me ouvir. Não, é que... Estrutor, esse traje ficou doido. Não é só esse traje que ficou louco. Alguém está controlando todo o centro de treinamento. Oh, não. Seus colegas precisam de você. Eu estou tentando, mas esse traje... Tem um botão de controle manual dentro do coladinho. Ah! Acertei o alvo! É assim que a gente vai vencer essa coisa. Eu não acredito. Eu não acredito. Sério? Tem um tempo. Ah! Isso! Ei! Isso não é justo! Eu não acredito. Capitão! Não tem como sair daqui. Mano Shakes, precisamos vencer aquela coisa. Grande entretenimento. E a comida também não é nada mal. Não! Socorro! Que beleza. Como se só um robô assassino não fosse suficiente. Não se preocupem. Eu voltei ao controle e estou pronto para... Estamos salvos. Pare de jogar bola nos meus amigos, robô. Agora, Mano Shakes. É nossa melhor chance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mudei! Chega, bicho! Não! Shakes! 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 É hora de deixar o jogo contra o United no passado! Vai com tudo, Chef! Vai com tudo! Tudo o que tem que fazer é chutar! É isso aí, Klaus! Klaus, tá tudo bem? Klaus! Você tá legal, Klaus? Não! Por favor, não! Não! Esse traje é demais! Aê! Por quê? Fala sério! Ha, ha, ha! Hã? Eba! 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 Vamos logo, John! Se os Super Strikers descobrirem... Hã? Oh! Os Super Strikers! Que bom encontrá-los aqui! Que mundo pequeno, não é? Uh! Clientes? Onze hambúrgueres, por favor! E vocês, amigos? Vão querer o quê? Oh! Olha só a hora! Estamos fechados! Estamos trabalhando há muito... Ah! He, 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 mas... Porque.. É como costumam dizer... O cliente tem sempre razão! He, he. 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 I guarantee. Legenda por Sônia Ruberti